Quando você me olha com esse olhar me dão Minha vida passa por um fio de nylon Para brisa, para raio, para inspiração Equilíbrio, meta, respiração, concentração Quando você me olha com esse olhar no olho Um talvez na direção contrária Olho outra cara, minha cara Não há como fugir da insensatez Quando você me olha com esse olhar de louça Outra moça fica pra trás Quando você me tem Quando não me quer mais Tudo fica em vão Quando você me olha com esse olhar de não Quando você me olha com esse olhar de louça Quando você me olha com esse olhar de louça Quando você me olha com esse olhar de louça Quando você me olha com esse olhar de louça Obrigado.